Me dê um minuto pra falar E eu preciso de você, meu amor Cinquenta e nove segundos é o que resta Pra entender essa paixão no meu peito Cada segundo que se passa mais aumenta essa vontade, esse desejo Essa paixão que me domina, me fascina O teu jeito de menina tão linda Você enlouquece meu coração Você sabe que estou em suas mãos O tempo passa depressa quando estou com você As horas viram minutos, não consigo entender E o que eu mais quero é viver ao seu lado Cada segundo, amor O tempo passa depressa quando estou com você As horas viram minutos, não consigo entender E o que eu mais quero é viver ao seu lado Cada segundo, amor Te fazer feliz por toda a vida Cada segundo que se passa mais aumenta essa vontade, esse desejo Essa paixão que me domina, me fascina O teu jeito de menina tão linda Você enlouquece meu coração Você sabe que estou em suas mãos 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 Você sabe que estou em suas mãos